Vencendo o medo. O medo, com certeza, é algo que tem feito muitas pessoas, às vezes, desistir de projetos, de sonhos. O medo tem feito com que muitas pessoas, às vezes, ela entra, talvez, até em pânico, desespero, causa, talvez, até depressão por causa do medo, que é formado por situações à nossa volta, esse sentimento. É notícia que chega, é fatos que acontecem, é coisas que a pessoa vê, e aquilo, às vezes, causa uma mudança de comportamento na vida da pessoa que leva a ela, é, talvez, perder muito na vida, por causa do medo. Quero te perguntar no dia de hoje, quer vencer o medo? Eu creio que sim. Daqui a pouco eu trago esta mensagem, esta palavra, que Deus te abençoe com muita graça, com muita paz, no dia de hoje. Mas antes de eu trazer essa mensagem, Vencendo o Medo, eu quero pedir para você, quero agradecer a você que está no nosso canal, já nos acompanha há muitos anos, e também a você que está pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozão aí, inscrever, ativa o sininho para receber outras notificações, puder, também apertar a palavra todas, porque todos os vídeos chegarão para você. Dando um like também na nossa mensagem, você gostando, ela vai para mais pessoas ainda que vão ser abençoadas. E também serei grandemente grato a você, se você compartilhar esse vídeo e mandar para as pessoas que você ama e que quer que sejam também abençoadas. Que Deus abençoe o seu dia. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 23, Salmo de Davi. Davi foi um homem que teve experiências profundas com Deus. Davi, ele enfrentou o urso, que veio atacar as ovelhas do pai dele, lá na fazenda, lá na roça. O urso veio atacar a ovelha e ia matar a ovelha. O Davi era pastor de ovelha, ainda jovem, um rapaz. Ele enfrenta o urso e mata o urso. Em outra oportunidade, Davi estava pastoreando o rebanho do pai dele, vê o leão para matar a ovelha. Davi agarrou o leão pela barba e o matou e salvou a ovelha. Davi também, sendo corajoso, quando um exército inteiro ficou com medo do gigante Golias, Davi aceitou o desafio de enfrentar o gigante. E apenas com uma funda e uma pedrinha, ele derrubou aquele gigante, porque não teve medo de enfrentar. Quem deu vitória, quem derrubou o gigante foi Deus, mas Davi foi usado. Davi era um homem corajoso. E Davi fala aqui no Salmo 23, o versículo 1 diz, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem vários versículos maravilhosos, mas eu quero no dia de hoje comentar só o versículo 4, que diz assim, Davi está dizendo, ainda que eu ande, disse Davi, ainda que eu ande, ou ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Davi está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu tenha que enfrentar o vale da sombra da morte. O vale tenebroso, o vale onde a sombra da morte está por ali, porque a morte estava lá. Porque a sombra projeta aquilo que é real, aquilo que está presente. Davi está dizendo, ainda que a sombra da morte está ali no vale, que eu tenho que enfrentar o vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Que coragem, Davi! Aonde Davi tira essa coragem? Por que Davi era tão corajoso? Por que Davi fala dessa forma? O que Davi tinha? Que você também pode ter hoje. Diz aqui Davi, que ele não tinha medo de passar pelo vale da sombra da morte. Não é porque ele era tão corajoso, não era porque Davi era grandão, ele não era muito grande, ele era até pequeno. Não, queridos, não era nada disso, tamanho do Davi, ou porque corajoso ele era, mas não era tamanha coragem de Davi. Era porque Davi tinha uma fé grande, Davi tinha uma confiança grande em Deus. Aí ele fala assim, olha aqui, porque ele fala, ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não vou ficar com medo. O medo não vai me vencer. Eu não terei medo, porque tu estás comigo. Ele está dizendo que Deus está com ele. A coragem de Davi, a confiança de Davi de passar pelo vale da sombra da morte, de enfrentar aquela situação, é por causa da confiança dele em Deus. Por causa da fé. Ele fala assim, olha, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi está dizendo, eu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu não vou ficar com medo. Eu vencerei o medo. O medo não vai me vencer. Eu não aceitarei o medo na minha vida. Porque tu estás comigo. Ele está dizendo, Deus está comigo. Eu não estou sozinho no vale. Eu vou passar o vale pelo vale. Eu vou enfrentar a situação e Deus vai estar comigo. Por isso eu não temerei. Oh, maravilha, né? Creia que esse Deus, ele é presente na sua vida. A vara dele também, o cajado dele, que é a palavra de Deus, hoje eu entendo que a vara e o cajado é a palavra de Deus. Nos consola, nos fortalece. É isso? Fica essa palavra no dia de hoje. Não tenha medo. Se esse medo estava aí, manda esse medo embora em nome de Jesus. E creia que seja qual for o desafio. Se você crer que Deus está contigo, não temas. Você vai vencer essa situação. Você vai sair de cabeça erguida como um grande vencedor. Vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe. Compartilha o nosso vídeo com outras pessoas. Te agradeço muito. Gratidão. E se não inscreveu, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.